Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros internautas. Renato reage a críticas e reinventa Grêmio para fortalecer a convicção com o décimo Grenal invicto. Olha a fase boa do Renato Gaúcho. Não perde um Grenal a 10 jogos. O técnico assume bronca por mau momento na temporada da resposta com vitória de 1x0 sobre o maior rival na Libertadores que restabelece calmaria no tricolor dos Pampa. Se há alguém por ser saudado após o Grenal, segundo na Libertadores, nesta quarta-feira, e se alguém é Renato Bortalo, a vitória do Grêmio por 1x0 sobre o maior rival, a resposta e o argumento para o treinador acaba com a pressão sobre ganhar novamente a torcida e carimbar as mudanças no time. São excelentes para acalmar os ânimos. Nos últimos dias, o ídolo trabalhou nos bastidores e nos microfones e afirmou da qualidade do elenco minimizando os resultados ruins. O gol de Pepe no Beira-Rio levou o Grenal até assim o Grenal sem perder. O maior período é de 13 partidas entre 1999 e 2002 e são pelo menos mais dois na temporada. Depois de repetir intensamente que havia exagero nas cobranças, Renato viu o cenário perfeito para desabafar. Depois de vencer mais um Grenal, é bom que se ligue que a torcida do Grêmio chegou a ir à Arena a protestar justamente depois de uma derrota na Libertadores. Adoramos quando vem as críticas. Vemos que é de coração, não dá cabeça. Falamos que o Grêmio estava correndo pouco e cansado. Deu demonstração do preparo físico, a falta de entrosamento, que é normal, mas nunca falta vontade. Atenção para o grupo. Viemos na casa do adversário e não deixamos jogar. Isso é Grêmio. Há pessoas que têm que parar para dar opinião com a camisa do Internacional por baixo. Sejam profissionais, cobrou o treinador. São 23 clássicos disputados por Renato Portaluppi como técnico. 9 vitórias, 11 empates e só 3 derrotas em suas 3 passagens no comando do Grêmio. Não está na conta o João Pedro Galchão de 2011 em Rivera quando o Roger Machado, então auxiliar, foi técnico no banco de reservas. Momento certo para a reação. Evidentemente, a vitória não significa todos os problemas do Grêmio resolvido, mas um caminho pavimentado para se repetir e reforçar com a convicção, talvez, não no sábado contra o Atlético Mineiro, pela necessidade de, eventual, preservar as peças. É a transição que estamos fazendo. Tem 3 e 4 problemas, ausências de jogadores. É a transição que estamos fazendo. Com os problemas, muita gente não perdeu ainda. A cada partida importante não ficar somente em um esquema. Deu certo contra o Palmeiras e contra o Internacional, explicou o Herato. O Herato encontrou seu time titulares em peças importantes como o Maicon e o Jean-Pierre. E não há ainda previsão de retorno de ambos. O primeiro-meio-campo com o Lucas Silva expirado e com a compactação amarraram o rival Inter. Também tropeçando esses próprios problemas. O Ruella, por exemplo, foi destaque positivo do Grêmio e fundamental no lance do Bull de PP. Cortes, novamente, deixou o seguro pela esquerda. Ao repetir as estratégias do clássico anterior, Renato mostrou a fórmula para bater o maior rival. Tudo acaba no ídolo. O Grêmio completou 263 passos contra 420 do rival. E teve a bola em 35% do tempo e finalizou 9 vezes contra 11 do índio. Ainda assim, o superior ao impedir os colorados de avançarem ao campo ofensivo, esteve agrupado e mais compactado. Assim porque exigiu bater esforço físico. E assim precisa seguir para engatar uma sequência boa e afastar de vez a desconfiança sobre o tricolor no Brasileirão. Na Libertadores, o time gaúcho tem 7 pontos. Mesma pontuação do rival e está na segunda colocação no grupo. E apenas pelo saldo de gols, na terça-feira, recebe a Universidade Católica da Arena. Antes do sábado, encara o Atlético Mineiro pelo Nacional. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.